Fica parado, dá pra ver por aí, calma! Ô, eu duvido, mano, se você for um cara de coragem mesmo, você passar na loja aí e comprar um ramo Ok, é só pular ali e comprar, você acha que alguém vai parar nós aqui agora? A gente escolta, a gente escolta, a gente escolta Nós estamos em 6 caras armados, se a gente morrer pra um grupinho, é porque... Vai lá, rapidão aqui, vai Um, dois, três, e drop tax Nós é bandido e nós não 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 Bota o cinto aí Vou botar o cinto aqui Nós é bandido e bandido e bandido É, tropa da Colom Qual que é a música da Colom Vale, vale da Colom Vale Vertanejo Quanto tempo o coração É bala, é bala, é bala É bala, é bala, é bala É isso, cara E ela roda assim da joqueira Um sinônimo de amar É sofrer Que adianta viver na cidade sem felicidade Na cidade, na cidade não me acompanhar Adopatina no meu coração Paraná 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 Nessa longa estrada da vida Parece aquelas músicas de Tik Tok, né? Canta 10 segundos cada uma Vou corrente e não posso parar A esperança de ser Caneta azul As caneta É, cê tá marcada Mas só falar que ela tá na música velha Ando devagar Porque já tivesse Dois Eita Porra Eita É aqui, né? Ela só que é bandido Ela só que é criminoso Onde que é? Na frente? É nobody da serrinha Vai Serrana serrinha É aí, ó Pá É aí mesmo Aí atrás Aí É Mas eu Tem que descobrir Aí Aí Fica orgulhoso de mim É hoje Então, vamos ver então Vem, vem, vem Tamo aqui já Alô Tô aqui, cara Esse é só de 5, viu? É o quê? Esse é só de 5, Ricardo Porra, cê fez trazer 40, mano? Deixa eu botar no carro ali Me dá a couve aqui Pra ele não ser roubado Depois eu puxei Eu e os maninhos Puxo mais amunete, né? Pô, tá olhando a porta lá, velho? Tá olhando a porta aí, doidão? Tem que deixar o like Tem que deixar o like Tá todo mundo aí de boa? Ouvindo? Tô indo aí, tô indo aí Onde é que entra aqui na sua joção? É aí na porta de ferro Na sua frente, caralho Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Onde nós Pegou, tu vai ver Esperando o cara entrar Tinha um lá fora Até agora não entrou Ó, aqui tem que dividir direita, mano Os caras entram pelo outro lado lá também, tá? Ó, não é só aí não Tá todo mundo aí, viado Aqui também Vem uns dois aqui Aí pela... Aí pela... Pela essa porta aí Não precisa de muito não Só uns dois Onde é que puxa aqui? Vem pra cá Vem vindo Vem vindo Eu ainda não sei ver Tá maluco Tá ligado Tem duas da entrada aqui, né? É só continuar É, fica lá Pega a posição aí Pega a posição Quanto tempo? Quanto tempo aí? É... Três minutos É... Acho que tem negociação Tá ligado Ah, o cara vai chegar É aquele mesmo padrão Sempre Fica lá no pixel, vai Não, acho que não morre todo mundo aqui não Acho que aqui é de boa Tô pegando os blocos de nota aqui Ó, vou mandar uma chamada aqui, pô Calma, pô Vai mandar uma chamada Vai muito bom aqui, pai Calma, Rumba Tem tempo ainda Consegue me ver aí, pai Ninguém vai ficar aqui na frente Ninguém vai ficar aqui não Vai ficar três aí? Não, não Vai Tem cão pra lá Quer que eu vou pra lá? Não, lá já tem três, pô Ah, então fica mais longe Aí eu... Só tá eu aqui de boa Eu fico rotacionando O bom tem que ficar na rotação Mata sete Mata sete Ué 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 Como é que eu vou fazer isso? Mano, quanto que vai dar dinheiro, será? Um milhão e duzentos mil consegui pegar aqui Nossa Tá de boa Um milhão e duzentos mil foi pegado aqui Cadê? Qual a posição que vocês vão ficar? Cadê? Deixa eu ver aqui Eu vou ficar aqui, ó Vou ficar ali, ó Espreitinho Aí não, aí você vai tomar na cara, pô Tem que ficar aqui, ó Não, se ele não jogar perto aqui, ó É, tem que ficar aqui olhando, só fitando É... Já tem que vir de todo jeito aí Já bau o tiro pelas mãos Precisa ficar onde, Lux? Tá um tiro dead, viu, mano? Entendi, entendi Deixa eu ver como é que tá os outros posições Já fez a chamada aí? Ó, já Tá, calma aí Ó, só deixando claro É todo mundo exemplo do açougue, tá? A gente não pode... É Não deve, né? Mutacionar Por quê? Caralho, essa aí é boa, hein? O cara é um exorcista ali, véi? É a Shakira Que pôr é essa, mano? Checozinho de vermi que vai representar, demorou Tô vendo que você vai dar um tiro no cara ali na frente ali ainda, véi Milhão e duzentos mil Cê é louco Que é bom de bala, irmão Acho que vou ficar aqui, ó Que vida é FF, que é vida é FF Que vida é FF, que é vida é FF Que vida é FF, fica vendo? Não abre? Puta que pariu FF, fica vendo? Bora, bora, bora FF Bora, FF Vai, vai Caralho Acabou uma recuadinha aqui Ninguém entrou ainda não, né? Aqui na frente dos dois Já puxaram aqui, viado Meu Deus do céu Tô atirando, minha arma não tá atirando Puxou aqui Puxou aí? Puxou, puxou, puxou P1, véi Um levei, um levei, um Puxou Fiquei, fiquei Fica parado, dá pra ver por aí, calma Aqui mais um aqui Aqui, levei dois aqui no fundo Tá, fica parado aí O irmão do pixel morreu ali? Ele morreu? Ele morreu? Acho que sim, mano Não vi ele mais não Tô espiando aí o... Passou mais um pro... Puxou 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 Ué É que eu sou ruim aí Como é que tá aí, velha? Como é que tá aí? Puxou Eu quero do jadedo... Puxou Eu tenho um aqui dentro Pelo esvé A, suvé Eu chapéu... Galé Preto pra frente Tem mais um Tocco Calma, cuidado Tá de boa aí na f... Tá, tá, e aí na pê dois É a soa A **** Tem um aqui no fundo, aqui com nós, tem um aqui no fundo, aqui com nós Caiu o nosso? Só um, né? Cadê tu, Lucas? Ô, o policial que tá atendendo nós aqui é o que se divorciou do outro... O cara tá puto Isso é um, cinco e seis Puxou dois, puxou dois Deu um Tá aqui, Lucas, tá aqui Ô, vampira, já abandonou... Não, tá de boa lá Fica aqui, fica aqui, ô Cadê o patrão? Ué, o Lucas saiu de perto de mim, cara! Não, véi Como que eu não vi esse cara passar, véi? Eu não vi esse cara passar Olha aí, ó Olha, véi, ó Ganhando, pô, não? O que tá fazendo aqui esse véi? Tá me roubando, véi Vou pegar minha munição Vai, véi, mula Cara, se essa véia ficar viva, ela vai me zoar muito, véi Tem mais que ela toma um tiro na nuca, véi Ó, tá vindo? Ó, véi a caindo, ó, véi a caindo Caiu Acho que acabou, hein? Ah, não mata um, não deu tempo, cara O cara me sobrou Você é um lixo, Lucas Tu é um lixo Você tava do meu lado O cara arruxou Cadê você? Pra ajudar Tomar nessa cara a porca sua Tchau